Corre estrela em firmamento Se você me aceitar Vou no balanço do vento Corre estrela em firmamento Se você me aceitar Vou no balanço do vento Oi sim, diz que sim Oi não, diz que não Oi sim, diz que sim Oi não, diz que não Corre estrela em firmamento Se você me aceitar Vou no balanço do vento Corre estrela em firmamento Se você me aceitar Vou no balanço do vento Oi sim, diz que sim Oi não, diz que não Oi sim, diz que sim Oi não, diz que não Oi sim, diz que sim Oi não, diz que não Oi sim, diz que sim Oi não, diz que não Eu poderia ter te falado das flores Mas me falaram das violências policiais Da milícia na esquina A violência contra os corpos do povo preto E mais um jovem que morreu espancado E a carta não saiu Eu poderia ter te falado das matas Mas me falaram de mulheres em cárcere privado Violentadas, abusadas, vítimas do feminicídio E mais uma mana que partiu E a carta não saiu Eu poderia ter te falado do meu amor Mas me mostraram um número de crimes impunes, de lesbofobia, homofobia e transfobia Do país que mais mata LGBTQI, o Brasil E a carta não saiu Talvez, meu bem, amanhã eu consiga fazer uma carta de amor pra você Oi sim, diz que sim Oi não, diz que não Oi sim, diz que sim Oi não, diz que não Corre estrela e firmamento Se você me aceitar Vou no balanço do vento Quando eu venho lá de cima, meus irmãos Passei meu facão na pedra, meus irmãos Sou eu papai, sou eu mamãe Caboclo, sambangolá Passei meu facão na pedra Vi Alasca voar Quando eu venho lá de cima, meus irmãos Quando eu venho lá de cima, meus irmãos Aê Passei meu facão na pedra, meus irmãos Sou eu papai, sou eu mamãe Caboclo, sambangolá Passei meu facão na pedra Vi Alasca voar Quando eu venho lá de cima, eu sou vadio Quero vadio Eu sou vadio Quero vadio Quero vadio Eu sou vadio Quero vadio Eu sou vadio Quero vadio Capangueira é meu amigo, ninguém vai me derrubar Quando eu vou em Santamaro, me junto com ele e vou vadiar Faço um verso improvisado, que é de purificação O caboclo é do pouco, é forte a inspiração Segura a roda de coco, depois faz o corrupio Todo mundo bate palma, como é lindo esse vadio Eu sou vadio Quero vadio Olha que eu sou vadio Quero vadio Quero vadio Eu sou vadio Quero vadio Quero vadio Quero vadio Quero vadio Todo mundo pode vir Coco bom não vai faltar Já tem fumo, já tem fruta Cachaça solta no ar No calor da vaquejada No agreste no sertão No coco refresca a fala Do povo que usa gibão Segura a roda de coco Não deixa o coco parar O coco é nossa bandeira Do nordeste popular Eu sou vadio Quero vadio Eu sou vadio Quero vadio Ah eu sou vadio Quero vadio Quero vadio Quero vadio Olha que eu sou vadio Quero vadio Quero vadio Quero vadio Eu sou vadio Quero vadio Eu sou vadio, quero vadiar Quando eu venho lá de cima, meus irmãos Aê! Deixa que pegue lá Põe pra cá, bote aqui Sai dali, vem pra cá Corre lá, vem daqui É coco dendê, é coco dendê É coco dendê É pra meter, pra catucar Pra machucar, peneiradinho É pra meter, pra catucar Pra machucar, peneiradinho Como água faz o rio Como azeite faz o coco É coco dendê É coco dendê Rio entorta no caminho Aqui lomba nosso povo É coco dendê É coco dendê Ensina a nossa gente Como pode retirar É coco dendê É coco dendê Que a fonte nunca seque Água só corre pro mar É coco dendê É coco dendê É coco dendê Esse coco tem dendê Como tem dendê no coco É coco dendê É coco dendê Pernambuco, Paraíba, alto sertão dos caboclos É pouco dendê, é pouco dendê De Alagoas a Bahia, o sertão vai virar mar É pouco dendê, é pouco dendê Pode riscar nessa aldeia, essa crença popular É pra meter, pra catucar, pra machucar, peneiradinho É pra meter, pra catucar, pra machucar, peneiradinho É pouco dendê, é pouco dendê Olha o coco de roda no camo, gerê É pouco dendê, é pouco dendê Oi, quem sabe lemão, pra quem sabe entender É pouco dendê, é pouco dendê Oi, me diz como vai, como foi, Valme ser É pouco dendê, é pouco dendê 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 É coco, dê, é coco, dê É madrugada, toda mata se diverte Ai, quem me dera, eu agora ouvi cantar É madrugada, toda mata se diverte Ai, quem me dera, eu agora ouvi cantar É madrugada, toda mata se diverte Ai, quem me dera, eu agora ouvi cantar É madrugada, toda mata se diverte Ai, quem me dera, eu agora ouvi cantar Cachorro, cuiva pra lua Ai, quem me dera, eu agora ouvi cantar Os sapos chamando os homens Ai, quem me dera, eu agora ouvi cantar Os grilos chamam as mulheres Ai, quem me dera, eu agora ouvi cantar É madrugada, toda mata se diverte Ai, quem me dera, eu agora ouvi cantar É madrugada, toda mata se diverte, é que me dera, eu agora ouvi cantar É madrugada, som da mata eu gosto tanto, é que me dera, eu agora ouvi cantar É madrugada, toda mata se diverte, é que me dera, eu agora ouvi cantar Vaqueiro a boiar a noite, é que me dera, eu agora ouvi cantar Caboclo a dançar pro pé, é que me dera, eu agora ouvi cantar O galo a espreitar o dia Ai quem me dera, eu agora ouvi cantar Ai quem me dera, eu agora ouvi cantar É madrugada, som da mata, eu gosto tanto Ai quem me dera, eu agora ouvi cantar Eu agora ouvi cantar